Angústia de Liz Dorison Neblina melancólica descansa a bocejar de sonho nos telhados E a mão da noite, vagarosa e mansa, fecha nos céus negros cortinados Ébria de dor e cheia de ansiedade, afora o teu amor nada busquei E em mil noites de pálida saudade, de lado a lado como louca errei Fitando a Via Láctea lá na altura, percorro a rua onde a desdita mora Ouço a respiração da noite escura, escuto o vento que soluça e chora Nesta noite presaga os meus cuidados, dentro de mim a torturar-me estão Abro na treva os braços desolados ou cumprimo no peito o coração Ninguém as mãos para amparar-me estende, ninguém me escuta a voz angustiada O céu não me ouve, o inferno não me atende, toda porta em que bato está fechada Na distância apagada os olhos fito, e aí demoro o olhar prescrutador Na ânsia de ver rolando no infinito, dois astros rubros de um imenso amor Marmore a solidão, tétrica e fria, levanta a tampa escura de uma lousa E o seu olhar que lá no fundo espia, vê um coração que bate e não repousa Espera, coração, contente, acalma, tu não vês que batendo o coração Maculas a brancura de minha alma, traindo a cada instante esta paixão Vendo queimar o bem se mim transmuda, ouvindo o vento viver a minha porta Eu fico no meu ermo inerte muda, como se há muito já estivesse morta www.poeteiro.com